Bancada Fretilin preocupa o Governo a introduzir a lei de aceitação para importar do Sira. Deputada Bancada Fretilin, Maria Anzeli Caranjel levanta questão e relaciona os dados de Comissão C que recolha com a fiscalização da lei. Maria Anzeli Caranjel, atentem. Tudulós, o Governo tem que fazer a introdução de lei de reduzir a importação do mineral de Sira. Não é uma oportunidade de acompanhar a indústria de Bancada Fretilin e Rai Laran. A introdução da lei de reduzir a importação do Sira. Não é uma importação do Sira. Não é uma importação do Sira, mas o Governo introduzir a lei de reduzir a aplicação do mineral de Sira. Não é uma importação do Sira. Senhora Presidente, não é uma importação do Sira. mas o governo tem que aplicar e introduzir a todas as ações do Sira. Não é uma importação do Sira. O Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Leite, clarifica. Mas que o Parlamento Nacional, o governo, produz a lei. Mas bem, precisamos do regulamento, onde regula a implementação da lei de Sira. A lei não tem que implementar, tem que ir à regulamentação, regras de execução, não ir à lei. Também a lei que aprova é em 2005, todo este momento não tem regras de regulamentação. Eu coloquei o líder das bancadas, nega, regulamentação, mas tem regras e tem que usá-las no Sá, não é o Sá-Bá-ar. Vice-Ministro do Assunto Parlamentar, Adérito Hugo da Costa, confirma que a parte resiste o assunto do que a bancada Fretilín se encaminha ao Ministério das Finanças a fazer o assunto. A bancada Fretilín, na declaração política, resiste o ponto de vista que depois se envia ao Ministério das Finanças ele liga a lei, os sementos, a reformação da lei, introduz as práticas que eleva, colecta a taxa de Nian, como a senhora deputada, a declaração da bancada Fretilín, menciona. Foi ainda lá na Comissão C, Finanças Públicas, Parlamento Nacional, a fiscalização do Porto, Bahia e Tíbar. Não identifica Porto-Tíbar se o que aplique a lei receitação do mineral importado será. Laura Indurazhaba, Agustín Uneno, RTTLEI Acesse o que a lei receitação do mineral importado será. Acesse o que a lei receitação do mineral importado será.